Falou da questão do Fortaleza, mas o Botafogo também é muito elogiado pela sua estrutura interna, capacidade de fazer o scout, porque mesmo tendo dinheiro e tendo contratado aí dois jogadores que valem muito, quando você olha pro resto do elenco são contratações mais modestas, muito cirúrgicas e assim com base no... E um dos caras que hoje encabeça um scout do Botafogo é o Rafael Rezende, ex-comentarista do Sport TV, que sempre foi muito bom. Qual que é a importância desse cara hoje lá dentro? Como é que questiona o scout botafoguense? A história do Rafael Rezende é bem complexa, porque ele chega ainda no Botafogo associativo, chega pra ser o Red Scout, chegam ele e o Bruno Noce, para os dois serem os caras pelo scout ainda do Botafogo, ali em transição ainda com o John Textor, o Botafogo ainda não tinha sido vendido, e eles chegam naquele processo ainda do Textor estar finalizando as documentações, ele assina como Red Scout, sei lá, um mês depois o Textor assina o contrato e vai em cima do Atlético Mineiro e traz o Alessandro Brito, que era o Red Scout do Galo, que foi campeão em 2021. O Textor queria o melhor gestor de contratações de futebol brasileiro e apresentaram o nome, chegaram o Mazuco, né? O Mazuco chegou como diretor de futebol e deu o nome do Alessandro Brito, e o Alessandro Brito chega pra ser o Red Scout. E nesse primeiro momento o Rafael Rezende cai de função, né? Ele deixa de ser Red Scout e faz parte da equipe. Vamos colocar assim o Rafael Rezende de 0-2 hoje, no scout do Botafogo, tem o Alessandro que é o primeiro e o Rafael o segundo, ele tá como coordenador de scout, se eu não me engano, a função dele. É um trabalho que é muito bem feito. A primeira janela do Botafogo tem pouquíssima ingerência, a primeira janela de 22, até mesmo pela assinatura do John Textor ter sido em março, e a janela fechar, se eu não me engano, em abril, um mês mais ou menos. Botafogo ainda tinha um time com chá e aqueles jogadores ainda mais da Série B de 21. Teve pouco tempo. E o scout não agiu naquela janela. A exceção, o jogador que se eu não me engano, veio através do scout foi o Tietê. No último dia de janela o Botafogo foi atrás do Tietê pelo trabalho de scout, indicaram, acho que foi o Brito que indicou. Tava no São Paulo, né? Tava no São Paulo. Tava no Galo. No Galo. No Galo, se eu não me engano, no Galo. No Galo, é. No Galo, que tinha sido campeão. No campeão, é. Aí ele chega no Botafogo pelo scout. Mas Gustavo Sauer, Felipe Sampaio, é... Mas quem? Gustavo Sauer que tá indo pro Cuiabá. Cuiabá. O Santos foi em 2022, né? 2022, né? Chega no meio do ano. Já chega... Botafogo tem duas janelas. A primeira é que monta um time pra ter um time. Pra iniciar o campeonato brasileiro, que até tem ali uns problemas. Botafogo flerta com o Z4 e tal. Na segunda janela já tem um trabalho de scout. E aí começa isso que você falou, Rodolfo. Do time ter contratado jogadores 0,800 ou quase de graça. Aí você traz Tiquinho, que foi um milhão de euros. Tava lá no Olimpiaco, você traz e tem um centroavante. Você traz o Eduardo, livre no mercado. Você traz o Cuesta, por empréstimo. Tava encostado. Não lembro se o Cuesta veio na primeira ou na segunda janela. Do Inter, né? Do Inter. Aí você traz o Junior Santos, por empréstimo, de graça. O Junior Santos veio de onde? Do Japão. Tava no Japão. A torcida odiava o Junior Santos, tá? Sério, cara? A torcida do Botafogo. Ele quase foi pro Santos, jogando no Botafogo. Teve uma proposta, tal, não sei o quê. Cara, a torcida tem um negócio do Junior Santos que é legal, cara. Bagrômetro. Que ele pode ser... Não, é Cagrômetro. Que ele pode ser Cagre. É Cagre. Que ele pode ser Bagre e Cagre no mesmo jogo. Aí você tem, assim, a lista de como que tá o Junior Santos. Porque, às vezes, o primeiro ano, cara... O torcedor, às vezes, não entende. O torcedor tá jogando na liga japonesa, cara. Que é uma liga muito abaixo, tecnicamente. E ele, porra, é um jogador com muita força e tal. Ele veio, supostamente, pra ser o 9. E a torcida do Botafogo adorava o Erisson e o Toro. E chega o Junior Santos e o Erisson sai. Vai pro São Paulo, né? Vai pro São Paulo e tal. Não, foi pro Estoril, de Portugal. Ele jogou no São Paulo também? Jogou no São Paulo, depois o Estoril. Mas a torcida amava o Erisson, que era o artilheiro do time na temporada e tal. Aí o Junior Santos chega e a torcida tem esse rancinho dele. Mas, porra, veio de graça ali, inicialmente. E o Junior Santos, a história é muito engraçada. Porque depois o Botafogo, o time do Japão pediu, se eu não me engano, 27 milhões. O Botafogo não paga. Ele vai pro Fortaleza. O Voivoda não consegue fazer ele jogar lá. E o Botafogo contrata ele por 10 milhões. Caraca. Então, assim, trouxe o Fortaleza, comprou. O Botafogo vai, compra ele do Fortaleza. Menos da metade do valor que o time do Japão queria ele. Você viu. O Voivoda, que é um baita técnico, não fez o... Não fez o Inocentos. Não fez o Inocentos, cara. Em compensação, o Breno Lopes. Você tá fazendo jogar pra casa. O Breno Lopes jogou no Palmeiras, bem. No final, já foi gastado. Fez o John ficar parado. Exatamente. Exatamente. Mas, pô, o Palmeiras, eu tenho uma satisfação legal pelo Palmeiras. Pelo que você se derra lá. Deivinho, um abraço. Tchau. Alô, Deivinho. Foi um feriado no Rio, aquele dia? Porra, aquele jogo quase quebrei meu pé, cara. Aquele jogo quase quebrei meu pé. Tava no hotel. O Botafogo ia jogar no dia seguinte, pela Série B. É Série B? Não lembro se era Série B. Foi em 2021? Foi. Então, foi Série B. Novembro de 2021. Era o jogo do Botafogo Guarani. Era o último jogo da Série B. O Botafogo ia fazer. Era o jogo de despedida da Série B. E a Louto... O negócio foi ontem. O Botafogo tava na Série B. Hoje, ontem, o Botafogo tá. Exato, cara. Exato, cara. Pode eliminar o próprio... Não, aí eu tava vendo o jogo no hall do hotel, cara. Aí, porra, na hora do gol do Palmeiras, eu fui de um bico, cara, assim. Fui memorando o gol do Davi. Cara, eu nunca vi uma atmosfera daquela no Allianz, assim, na rua. No entorno, acho que tinha umas 40 mil pessoas na rua. Cara, eu acho que o Brasil era Palmeiras. Mas, cara... Mas, cara... Saudades. Sobre essa... Estava falando da janela, do scout. Então, essa primeira janela do Botafogo, de 2022, a segunda janela, no caso, ela já tem muito trabalho do scout. E é quando o Botafogo arranca. No Campeonato Brasileiro, o Marçal veio de graça também. Outro. Que bom jogador. Então, o Botafogo não... Assim, a história de que o Botafogo gasta pra cacete, que o John Texel coloca dinheiro a rodo, cara, balela. Não é verdade. É balela. Botafogo, se você pega lá, quanto que gastou com os jogadores, e pega quanto que, sei lá, Fluminense gastou, a exceção de Almada e Luiz Henrique, deve ser algo semelhante, cara. Quanto que o Corinthians... Talvez o Corinthians tenha gasto mais com os jogadores nessa temporada do que o Botafogo gastou, a exceção dos dois. Pô, só o Pedro Raul foi quase 18 milhões. 20 milhões, né? O Savarino, 12. Pô. É, então... E aí, assim, você falou, inclusive, também, que o tipo de investimento do Botafogo não é muito de pagar à vista. Tava vendo esses dias... Não, não é só o Botafogo. Futebol brasileiro, no geral. É, então. Todo mundo paga parcelado. Todo mundo parcelado. Eu vi que, sobre a proposta lá do Jair, que é outro... Imagino que descalte, né? Sim. Zagueiro do Santos e tal. O Santos teria negado justamente... Gostou do valor dos 12 milhões de euros, mas era uma proposta de pagamento em quatro anos, cara. Mas isso acontece, cara. Se eu não me engano, o Matheus Martins... Aí não dá pra vender o cara pra você... Pro outro presidente que é o melhor dinheiro. Mas sabe o que acontece? Isso... Eu converso muito com o pessoal do futebol sobre essa situação de valores. Os clubes, eles acabam adiantando com empresários, com alguma coisa, você... É, mas aí come juros, né? Não, é... Não é come juros. O cara, sei lá, o cara foi vendido por 100 milhões. Você vai receber a vista do empresário 90. É. Aí o cara vai morder ali o percentual, mas o cara vai te dar o dinheiro. Aí quando você for recebendo nesses anos, você vai pagando a situação toda ali, entendeu? Acho que funciona mais dessa maneira. É, então... Mas é isso, cara. A gente tava falando sobre o Botafogo que tava na Série B, aí você quebrou no pé, no final... Pô, o mesmo e o Flamengo foi ontem, cara. Não, o mesmo e o Flamengo foi ontem, cara. Não, o mesmo e o Flamengo tá batendo neles quadros, os caras. Mas o Flamengo foi ontem, assim, pô, eu lembro desse dia como se fosse ontem. Isso faz pouquíssimo tempo. Dois anos e meio. E aí, nesse meio, três anos... Cara, hoje o Botafogo, não sei se vocês concordam, e é bom conversar com pessoas de outros estados, né, pra gente entender como que é a visão. Mas hoje eu acho que o Botafogo é o terceiro time do Brasil. Eu acho que hoje o Botafogo é o melhor time do Brasil. Não, tô falando assim, em relação a... Se você monta qualquer campeonato, coloca lá, quais são os três que vão brigar pelos títulos? Botafogo, Flamengo e Palmeiras.